Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o Fórmula 1, nosso modo carreira aqui na Williams. A equipe já está no Canadá, né? Depois de uma belíssima corrida aí em Mônaco, não ganhamos pódio, não tivemos pódio, né? Não ficamos entre os três primeiros, porém tivemos uma boa corrida naquela pista bem legal. Vou mostrar pra vocês aqui hoje que tem muita gente comentando, Jota, faz o desenvolvimento do carro, faz isso, faz aquilo. Galera, eu estou fazendo, como vocês podem ver, eu estou juntando moedas ali pra fazer o próximo desenvolvimento do carro, tá vendo? A cada desenvolvimento que eu faço, eu ganho um pouquinho mais ali no desempenho, tá vendo a comparação ali na direita? Então, tô fazendo, só que eu tô ganhando poucos pontos, mas a gente vai chegar lá, eu tô sim dando atenção a isso, valeu? Ah, sejam bem-vindos ao Circuito Gilles Virineve, a casa do grande prêmio do Canadá para essa sessão de classificação. Tradicionalmente, quando se trata de conseguir a volta mais rápida na pista, o negócio é aproveitar a velocidade máxima. Será que basta tirar o máximo de pressão aerodinâmica possível, segurar nas curvas e pisar fundo nas retas? O máximo de velocidade é algo que os pilotos vão buscar aqui. Presumindo que o carro esteja relativamente preparado para o restante da volta, é provável que o piloto ganhe um tempo nas retas. Se o piloto estiver muito mais lento, terá dificuldade nas ultrapassagens. É isso aí, estamos então no Canadá, já corri bastante aqui no treino, estamos no meio da chuva, vocês sabem, né? Um Senna só é um Senna de verdade se vai bem na chuva, então estamos aqui no meio da chuva, tá alagado aqui. A pista, eu já estou na minha segunda volta, por enquanto eu estou saindo aí na sexta posição, mas eu estou esperando que melhore um pouco esse tempo aqui, que a pista seca um pouco, né? Para eu tentar utilizar o pneu intermediário, beleza? Então já estamos aí quase no final, faltando menos de 5 minutos aí para terminar a sessão de qualificação, então vamos ver se a gente consegue utilizar, né? Estamos vendo bons tempos de pilotos que estão com pneus intermediários, venha para os boxes. Exatamente, exatamente o que eu estava pensando agora. Beleza, não é a primeira vez que isso acontece, né? Que troca o pneu aí no meio da volta, então essa vai ser realmente a última volta que eu vou poder tentar, vou dar largada nela agora. Ó, pneu intermediário e valendo, valendo aqui para dar a melhor volta, para ver se a gente consegue ficar entre os 5 primeiros aí, que é sempre muito importante, né? Mas esse grande prêmio do Canadá, eu espero que seja muito bom, porque é um grande prêmio com... A chuva vai parar em 15 minutos, só que não vai ter mais sessão de qualificação, porque já está terminando, essa é inclusive a última volta. E eu estou melhorando meu tempo ali em quase 2 segundos, vocês estão vendo ali, ó? Com pneus intermediários, está todo mundo com pneu intermediário, né? O Ricardo ali... Você está caindo no grid, está agora em décimo primeiro. Estou caindo no grid, todo mundo com pneu intermediário no final aqui do treino de qualificação, então é muito importante, cara, você ficar de olho aí nos pneus que está todo mundo utilizando, se alguém mudar e tal, se as condições da pista melhorarem, né? Então você vai poder trocar de pneu como eu fiz agora. Então se eu tivesse utilizado só aquele pneu de chuva aí e tivesse passado direto para a corrida, eu ia estar melhorando meu tempo, ó. 3 segundos para melhorar o tempo. Muitas retas aqui nesse grande prêmio do Canadá, cara, isso é muito bom. Vai ter muita velocidade e muita ultrapassagem. Quase 4 segundos aí de melhora. Eu estou 3 segundos abaixo do melhor tempo. 3 segundos abaixo do melhor tempo. Vamos ver se eu vou conseguir a pole. Vamos ver se eu vou conseguir a pole. Vamos ver, atenção. Primeiro lugar. Primeiro lugar para o menino Senna. Pode me chamar do rei da chuva. Olha aí, ó. Rei da chuva não é um Senna. Até você conseguir sair bem, jogar bem na chuva, né? Ricardo em segundo, Vettel em terceiro, Hamilton em quinto. Em quarto, na verdade. E Rosberg em quinto, cara. Muito bom. Vamos agora para acompanhar o grande prêmio. O Canadá é apaixonado pela Fórmula 1. As arquibancadas daqui estão sempre lotadas. Este país nos deu talentos como Gil e Jacques Villeneuve. E emocionantes grandes prêmios como os de 79, 98 e 2011. Os canadenses adoram o automobilismo. E certamente adoramos este local. Esta pista no Canadá é uma das favoritas, tanto da torcida quanto dos pilotos. Já nos acostumamos a ver o inesperado acontecer aqui. E comigo hoje, para curtir tudo isso, está o Anthony Davidson. Não consigo pensar em nenhum outro lugar que provoque com tanta frequência toda a emoção em final de corrida que costuma acontecer aqui. É claro que, perto do fim do grande prêmio, os freios estão desgastados. Talvez o tempo mude. Então eu preciso continuar brigando pelas posições até a última curva. Você mandou bem e conseguiu a pole, mas o trabalho ainda não terminou. Tente pegar o traçado por dentro logo na largada. Vamos então para a largada no grande prêmio do Canadá. Estou na primeira colocação depois de me estar na chuva mais uma vez, né? Depois de me sair muito bem na chuva. Largada feita. Largada feita. Vamos ver se a gente consegue aqui essa primeira curva muito bem. Já dei uma desgarrada boa. Usando bem a zebra aqui. Liderando o pilotão. Boa, largada com muita segurança. Vamos aí manter nossa primeira colocação aqui nas primeiras voltas, né? Como eu falei, essa pista do Canadá é uma pista muito boa porque tem muitas retas e as curvas também dá para fazer em alta velocidade. Diferente de Mônaco, eu espero que seja uma corrida muito boa aqui. Eu espero levar de ponta a ponta, né? Largar em primeiro e chegar em primeiro. Mas é uma pista com muitas retas e você sabe que nas retas e ainda mais nessa dificuldade que eu jogo, né? Que é a dificuldade especialista, para quem fica se perguntando ainda. É bem complicado. Ó, o cara já vem me atacando aqui. Ricardo. Minha cola. Essa aqui, ó. Aqui eu me complico, ó. Olha como eu abri, ó. Ó. Eu vi toque. Aqui eu me complico bastante nessa curva. É uma curva extremamente... Fechadinha, né? Olha o retão, ó. De DRS e tudo. Eu acho que não é de DRS, né? Ó. Esse trecho aqui que dá para você passar reto. Se você tiver aí... Olha como eu desgarrei legal, ó. Olha como eu desgarrei bem ali. Completando a primeira volta. Muitas retas aqui que dá para ficar em altíssima velocidade no talo do carro, né? O DRS agora está ativo e ficará disponível quando você estiver até um segundo do carro à frente, na zona de DRS. Beleza, DRS ativo, então. Essa aqui, ó. Essa curva aqui é bem legal de fazer também, ó. Ó. Esse trecho aqui, ó. E altíssima velocidade descendo ali. Bem legal essa... Esse grande prêmio do Canadá. Eu gostei bastante. Corri bastante nele aqui no treino. Para eu saber mais ou menos a velocidade das curvas e tal. Pegar um pouco da manha. Não sei se vocês perceberam, mas eu estou com pneu diferente da maioria, né? Eu estou com pneu macio. E a maioria está com pneu ultra macio aí. Não devemos ter nenhuma chuva, mas avisaremos se aparecer alguma nuvem de tempestade. Esse trecho aqui, ó. É aqui que eu me dou muito bem. Vambora, vambora. Liderando aí na volta 3. Vamos já fechar aí para abrir a quarta volta do grande prêmio do Canadá. Por enquanto, estou indo muito bem. Coladinho comigo, olha quem está coladinho comigo. Olha esse trecho aqui, é muito bom. Se liga. Olha quem está coladinho comigo, ó. Hamilton. Comenta um pouco aí o volume. Temos sobra de combustível para algumas voltas. Você não conseguirá usar a mistura 3 por muito tempo só com isso. Umas caminhos se precisar. Ah, eu abri demais. Abri demais. Ultrapassagem do Hamilton. Vou tentar pegar o vácuo dele. Boa, peguei o vácuo aqui. Vou botar de lado, botar de lado. Ele vai frear antes. Vou frear só na frente. Ele não me fechou. Ele está dando aqui. Ó, 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 ó. No detalhe. Sem danos, sem danos Sem danos ao carro ali Ultrapassagem do Hamilton na reta Que batalha com o Lewis Hamilton, cara Que batalha vai sendo Nesse ano com ele Mistura rica Mistura rica Bom, o bom de ter largado com esse pneu É que eles Não se desgastam tão facilmente Eu tô conseguindo segurar aqui Com unhas e dentes Na minha posição Um ladinho comigo Aqui o Rosberg Vamos olhar aí no novo plano Que eles estão pensando Parada na volta 12 É o plano Quase que eu fiz merda Na volta 12 É o plano atual Ou para na volta 9 agora Bom, fiz meio em trecho Mas eu faço aquele trecho ali Muito devagar De qualquer forma, galera Eu vou ver que Quando que eu vou parar ali Eu vou resolver isso na hora Dependendo de quanto os caras pararem Hum, o Rosberg O Rosberg parou Acho que eu devia ter parado também Aí, quando ia atrás de mim Acho que eu devia ter parado agora, né Devia ter parado agora Mas eu vou parar na próxima Vambora, vambora Volta 8 já Vamos parar Pit stop Parei até uma volta antes, né Planejado parar na volta 9 Acho que era a volta 9 Se eu não me engano Vambora Quarta colocação já Todo mundo me passando aqui Olha ali, olha ali, olha ali No minimapa Décima colocação Beleza Beleza, não, beleza Relaxa Vambora Mistura rica Décima colocação Agora eu tô com pneu ultra macio E eles com pneus macios, né Significa que eu estou mais rápido que eles Porém, meu pneu tem tudo pra se desgastar Rápido, né Então eu tenho que cuidar deles aí Pra não fazer merda Beleza Então eu aumento som Remilton 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 Oh, 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 oh Muita calma Sem tocar, sem tocar Oh, 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 oh Deu licença, senhora 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 Passei Passei Oh, oh, oh Atenção nesse trecho aqui Hum, eu entrei mal no traçado Ui Entrei mal no traçado Nem beijinho no muro Sétima colocação Passei o Remilton Eu tô com pneu ultra macio E eles com macios, né Por isso que eu tô tendo aqui Uma performance melhor Eu fiz o inverso Eles começaram com pneu Com pneus daí Ultra macios E passaram pro macio Agora, agora Não Eles começaram com pneus macios E passaram pro ultra macios Quer dizer, ao contrário Eles começaram com pneus Ultra macios E passaram pro macios E eu comecei Brasil Double kill Double kill Double kill Aqui na ultrapassagem Oh, oh, senhora Com licença, senhora Isso Assim Como eu tava dizendo Eles começaram com pneus aí Ultra macios Esse roxo E eu comecei com amarelo Macio E aí Eles pararam E trocaram pro amarelo Que é o pneu macio E eu troquei pro ultra macio Que é o mais rápido, né Então é por isso que eu tô tendo Essa performance Aqui no meio deles Estamos só um segundo Do carro à frente Vamos ver se a gente consegue Usar o DRS Pra ultrapassar Então, adiço Com o companheiro Pra passagem Ele foi muito faminto Guloso, guloso Tá de lado aqui Tá de lado aqui Tá de lado aqui Senhora Já fui Entenderam? Entenderam a diferença? Então foi uma estratégia Muito boa, né Peguei eles aí Sem eles Nós estamos em quarto Ricardo à frente Nossa diferença com o carro À frente é de 10,3 segundos Ele está com pneus Macios gastos A diferença é de menos De um segundo Ele está com pneus Macios gastos Essa foi nossa Última parada Não temos mais paradas Programadas 8 voltas Para acabar Beleza Então vocês viram, né Meu pneu ali desgasta Muito rápido Por ser ultramacio Porém ele é mais rápido Do que o macio Do que o amarelo Por isso que Eu peguei esses caras aqui Na calça curta, né Eles não sabiam Dessa minha estratégia E acabou dando certo aí Eu sou o único Com pneu ultramacio Aqui no meio Pelo menos aqui Dos sétimos Primeiros colocados Então Eu estou voando, né Principalmente na mistura rica Isso vai me aproximar Bastante dos primeiros colocados Porque se eu não me engano Ricardo ainda não parou Vamos ver Ó Agora Ó Espararam, né Vamos ver quem parou Fazer atenção Fazer o traçado Aqui bem Boa Todo mundo parando ali Ó Ricardo parou E botou ultramacio também Estou na segunda colocação Segunda colocação Atenção Segunda colocação Excelente volta Raikkonen está ali Na minha frente Que não parou ainda Beleza Voltar para a mistura padrão aqui Corri bastante na mistura rica Agora com pneus ultramacios E recuperei bastante As posições Principalmente porque Todo mundo parou O Raikkonen ainda vai parar Fiz mal Olha quem passou Fiz mal pra caceta Vettel com a Ferrari Pegar o vácuo dele Vettel com a Ferrari Pneu ultramacio também Atenção na reta com o Vettel Na reta com o Vettel Vou botar de lado Botei de lado Vettel A curva é pra direita Vettel Tinha que ter fechado Filho Que ultrapassagem E atenção Raikkonen no pitstop Raikkonen no pitstop Primeira colocação Atenção Vai ser na curva Vai ser na curva O Raikkonen Sai na minha frente Botei de novo ali A mistura rica Ele tá também Com pneus ultramacios Fiz mal traçado Fiz mal traçado Ele vai dar uma desgarrada Fiz muito mal Merda cara Merda cara Olha ali O Raikkonen Tá indo embora Complicado Estou aqui Entre duas Ferraris A do Raikkonen Raikkonen é da Ferrari Se não me engano Raikkonen e Vettel Tive que voltar Pra misturar padrão Porque os caras Estão me ameaçando Só falta isso Olha o Vettel Colou em mim A pista deve continuar Seca por algum tempo Avisaremos Se a previsão mudar Décima sétima Volta no Grande Prêmio Do Canadá Olha esse reptão Que maravilha Belo traçado Tá bom Tá bom Vou ter que me arriscar Um pouco Na mistura rica Nas retas Última volta Vamos com tudo Vou ter que arriscar O Raikkonen já sumiu Olha o Raikkonen Acho que ele guardou Toda a mistura rica Pra agora Bela estratégia Fez o Raikkonen Excelente estratégia Eu tava falando Sobre a estratégia Do Raikkonen Na verdade Boa estratégia Da Ferrari Porque o Vettel Tá aqui Os dois fizeram Os dois fizeram Boas paradas Controlaram bem O combustível E eu tô na mistura rica Atenção Na reta Hamilton assumindo a terceira Hamilton assumindo a terceira colocação Cheguei em segundo Cheguei em segundo Corri bem na qualificação Na chuva Uh Cara Grande prêmio daqueles né cara Aconteceu de tudo A Ferrari A Ferrari acertou muito bem O Vettel Que tava na terceira colocação Não sei o que aconteceu Ele foi ultrapassado pelo Hamilton Que é ruim pra gente Que o Hamilton também pegou o pódio Acaba pontuando bem E o Vettel Cara Não sei o que aconteceu Depois que eu fui ver Quando eu dei uma olhada pra trás Que era o Hamilton atrás de mim Mais um grande prêmio emocionante Lá vem eles Os três melhores Para o pódio Aí está Raikkonen de Ferrari Senna de Williams E Hamilton De Mercedes Excelente cara Excelente então Excelente corrida aí No grande prêmio do Canadá Como eu falei cara Várias retas Curvas rápidas Foi muito bom correr aqui Vou sentir falta né Porque era até uma coisa Que eu tava reclamando Lá na Lá em Mônaco Porque Cadê o Vettel velho Meu Deus cara O Vettel terminou em décimo segundo Ah aconteceu alguma coisa Aconteceu alguma Ah ele teve duas paradas Ele teve algum acidente Meu Deus cara Nem percebi isso Olha o Vettel Onde foi parar mano Bom rapaziada Aí está Aí está a classificação Hamilton com 122 pontos Em primeiro Menino Senna em segundo Com 120 pontos Diferença é muito pouca Cara Só preciso ganhar aí Daqui pra frente Dificuldade especialista Pra ver se a gente consegue chegar Tá difícil Tá bem difícil Mas eu espero que continue assim Bem disputado até o final né cara Porque tá bem gostoso de jogar Dessa forma Valeu Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de fazer aquela avaliação de sempre Que é sempre muito importante pra mim Pro crescimento do canal E também Pra que a série continue Valeu Nos vemos no próximo Grande prêmio Que eu não lembro agora de cabeça Qual é Mas enfim Espero que seja tão bom Como os últimos Valeu Nos vemos no próximo Valeu E fui Tchau 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 Tchau